Olá meu irmão e minha irmã, hoje eu além da alegria e do privilégio com que eu me reencontro contigo para orarmos como fazemos diariamente eu trago também um coração cheio de alegria por esse tema que eu quero orar contigo hoje vamos orar para dar graças ao nosso senhor quero convidá-los para junto orarmos nesse tempo, nesse período orarmos uma oração de gratidão por muitos motivos, não por um motivo específico, mas por gratidão por muitos motivos eu tenho certeza que são muitos os benefícios, os favores do senhor sobre a minha e a sua vida vamos fazer uma oração de gratidão, não vamos pedir nada, não vamos interceder por ninguém fazemos isso regularmente, diligentemente, diariamente, intensamente mas nesse momento, vamos levantar aqui um altar de gratidão graças te damos senhor reflita também meu irmão a passagem bíblica do livro de salmos reflita também minha irmã a passagem bíblica do livro de salmos do capítulo 95 no versículo 2 salmos 95 2 apresentemos-nos ante a sua face com louvores e celebremos-lo com salmos Deus maravilhoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, Espírito Excelente de Deus Trindade Divina, Maravilhosa, Poderosa, Querida, Adorada nossa fonte, nossa razão tu és tudo pra nós, não somos nada sem ti então levantamos aqui agora em oração um altar de adoração e gratidão e louvor e honra e glória ao teu nome por todo o teu favor por tudo que o senhor fez por tudo que o senhor faz por tudo aquilo que o senhor vai fazer por tudo aquilo que o senhor nos deu pela salvação, pelo perdão pela remissão dos nossos pecados pela tua morte na cruz pela tua obra ao longo dos tempos pela tua igreja, pelo acesso à tua palavra ao evangelho por te conhecermos por termos sido chamados pelo teu amor e sido transportados das trevas para o reino da tua maravilhosa luz pela saúde por viver por existir por te conhecer por ouvir de ti pela esperança bendita de termos a eternidade para desfrutar com o senhor porque o senhor é Deus grande é o rei grande sobre todos os deuses nas tuas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas seu é o mar o senhor quem o fez as suas mãos o formaram de terra e cercaram com a terra seca senhor, nós nos prostramos dentro de ti e te adoramos porque o senhor é o nosso Deus e nós somos o seu povo, senhor suas ovelhas ó Deus, obrigado por todas as coisas obrigado, senhor queremos cantar louvores ao teu nome queremos nos jubilar, senhor pela rocha eterna da nossa salvação que é Jesus queremos nos apresentar de ti com louvores celebrando o senhor com salmos porque o senhor é um Deus grande o rei grande sobre todos os deuses o senhor é a terra e tudo que nela há o senhor não é outro Deus como tu ó nosso Deus o senhor é fiel é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor o senhor não muda o senhor é amor o senhor é misericordioso o senhor é justo o senhor é onipotente onipresente onisciente poderoso certo de justiça e equidade então em tuas mãos o senhor é de eternidade de eternidade ó Deus nós te glorificamos por todas as coisas nós te bendizemos por tudo senhor 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 glória ao teu nome glória ao teu nome glória ao teu nome bendito é o teu santo nome Deus nós te agradecemos pela vida pela existência pela criação pela natureza pelo planeta pela bíblia pela palavra de Deus pela tua revelação nós te agradecemos pelo teu amor nós só te amamos porque o senhor nos amou primeiro pelo perdão dos nossos pecados porque o senhor nos tem firmado nos colocado num alto lugar o senhor tem a nossa segurança o senhor é o edificador o senhor é a pedra principal nossa rua nossa casa o que somos está firmado em ti ó Deus nós te agradecemos por tantas coisas nos faltam palavras faltam também espaço tempo para listarmos tudo o que o senhor tem nos dado casa bens família esposas maridos cônjuges filhos familiares amigos irmãos alegria não tem faltado sim lutas dificuldades grandes tribulações mas até nelas o senhor mostra tua fidelidade mesmo em meio a grandes irreparáveis perdas pai o senhor tem nos confortado com teu espírito santo o senhor tem nos guiado a pastos verdejantes as águas tranquilas sabemos que em ti temos futuro esperança segurança paz sabemos que em ti senhor a vitória por mais que sejam difíceis as circunstâncias elas passarão o choro dura a noite inteira mas a alegria vem para amanhã sabemos que o senhor é um Deus reto que vai consertar as nossas veredas que vai nos aperfeiçoar porque tudo isso aqui é um teste um ligeiro teste para aquilo que é eternidade para aquilo que realmente importa para aquilo Deus que inaugura quando passarmos dessa existência aqui finita pequena ligeira vulnerável para aquilo que é eterno glorioso incorruptível verdadeiro e não terá fim para aquilo que o senhor tem para nós no novo céu e na nova terra nossa esperança está nisso que expectativa gloriosa a bendita de revermos os santos que o senhor já recolheu os heróis da fé os nossos entes queridos oramos pelo privilégio de sermos cooperadores da tua obra o senhor não precisa de nós mas aprova o senhor contar conosco oramos pelo que já perdemos e pelo que ganhamos pelas portas fechadas e as abertas te glorificamos por tudo Deus e te perguntamos uma vez mais quem somos nós para que o senhor se lembre da gente para que o senhor nos ame tanto assim senhor que cada irmão e irmã se sinta amado amada por ti nesse momento visitado e visitada por ti queremos levantar senhor a nossa gratidão ao senhor para aquilo que não temos para aquilo que padecemos e para aquilo que não precisamos porque nós já dizemos o senhor continuamos se glorificando se o senhor fizer e se o senhor não fizer também porque sabemos que o senhor sabe das coisas e nós não então queremos descansar na tua condução e te agradar senhor recebe essa oração de gratidão nessa tarde nessa manhã noite quando esse meu irmão e minha irmã estiverem diante de ti recebe senhor o nosso coração a nossa eterna gratidão obrigado por tudo senhor por todas as coisas graças te damos senhor amém amém e amém se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo se você gostou dessa oração compartilhe eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente Deus abençoe um grande abraço Deus abençoe